Você já ouviu falar na loja da rua? Bom, esse é o nome oficial, mas não chega a ser uma loja não. É uma feira só com produtos doados. Os interessados escolhem o que querem e levam pra casa. Aqui quem procura acha. Essa é a ideia, basta escolher o que quiser e levar. Tudo de graça? A loja com milhares de roupas e calçados foi montada bem no centro de BH, na Avenida Afonso Pena. Na rua mesmo, como diz o nome do projeto, The Street Story. E não é que isso dá rima. Em cada canto deste mundo, Street Story vai chegar. Sempre na humildade, na paz, mas devagar. Caminhando pelo certo, sempre junto e lado a lado. Somos todos irmãos de fé, parceiros e aliados. Assim como o MC Márcio, muita gente aproveitou a oportunidade pra encher as sacolas e sair daqui bem vestidos. O sapato, tem as camisas. Então, graças a Deus, eu tô morando na rua e Deus tá abençoando que deu certinho. Aqui, ó, dois sacão cheio, ó. E vou levar. Tá precisando um pouquinho de roupa, dona Maria? Conta pra mim. Tá precisando um pouquinho. E agora? Agora, ó, dá pra passar muitos anos. Seu Carlos mora nas ruas da capital desde 2013. Ele diz que atualmente está numa clínica de reabilitação. E se algum dia faltou força pra vencer os vícios, um guarda-roupa renovado é mais um incentivo para que as coisas sejam diferentes. Francamente, achei umas coisas maravilhosas aqui, viu? Com toda certeza. O pessoal que tá fazendo essa donação aqui, esse donativo aqui, tá de parabéns. Todas as roupas aqui foram doadas. Durante quase um mês, as peças chegaram sem parar. E pela quantidade de cabides vazios, fica fácil perceber que a iniciativa foi um sucesso. Se não fosse as centenas de pessoas que entraram em contato querendo ser voluntário, querendo ser doador, só doador eu cadastrei 300, mas fora o que tá chegando, né? Se não fosse isso, não tinha evento. Eu podia querer fazer alguma coisa, mas as pessoas que se colocaram e fizeram isso tomar essa proporção. Pra organizar o evento, a professora universitária contou com 40 alunos e cerca de 100 voluntários, que saíram daqui tão satisfeitos quanto as pessoas que receberam as doações. Gratificante. É muito bacana você poder ajudar uma pessoa a escolher uma coisa que ela nunca teve a oportunidade de fazer. Nunca teve. Escolher uma roupa. Ela pegava o que tinha. Hoje não. Tive a oportunidade de vir aqui e selecionar uma coisa que eles gostaram. Se a história está crescendo cada dia, mais e mais, isso não é filme, isso é fatos reais. Vão fortalecer os fracos, espalhar as capitais, pânico, tristeza, fome e homicídio sem razão. Isso nunca mais.